Olá, meus queridos, boa noite. Adivinha com quem está falando? É, sou eu mesmo, o professor Pedro. Mais uma disciplina aí com vocês, turmitia. Espero que sejam todos bem. Desejo, do fundo do meu coração, um semestre, um segundo semestre maravilhoso, cheio de energia. Energia, energia para manter o que vocês vivos? Com o que? Com o metabolismo, assim, levantando o metabolismo com potência de ação. Por quê? O que nos mantém vivos, gente, é o nosso metabolismo. Você observa aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, ó, deixa eu voltar. Essa imagem, olha a quantidade de reações que nós temos no metabolismo. São mais de 200, 300 tipos de reações químicas que acontecem dentro da onde? da nossa célula. Exatamente. O metabolismo nos mantém vivo, metabolismo é energia e metabolismo nos dá vida. Até, se você for pensar, os vírus. Esse coronavírus que está aí, causando a Covid-19, ele tem metabolismo próprio? Não. Vocês já aprenderam isso na disciplina de agentes infecciosos? Por que que vírus não tem metabolismo próprio? Porque vírus não é um ser vivo, professor. Vírus não é um ser vivo. Então, os seres, para se classificarem como seres vivos, precisam ter metabolismo. Bactéria tem metabolismo. É, você, seu cachorro, o dedão do pé, as células do dedão do seu pé, é a célula do seu cabelo, da sua unha, da sua perna, da sua virilha, de todo o seu corpo. Todas essas células têm metabolismo próprio. E o que é esse trem do metabolismo? É definido como toda reação, toda reação, você vê, é uma reação. Metabolismo, a gente é movendo nossas células, é movendo as reações bioquímicas, que acontecem a onda e dentro da nossa célula. E essas reações podem estar relacionadas com a síntese de substâncias ou a quebra de substâncias. Mas tudo isso a gente vai ver nessa disciplina. Então, quando vocês pensam, assim, em ciclo de Krebs, dá um arrepio na alma de vocês, ou vocês não sentem esse arrepio porque nunca ouviram falar em ciclo de Krebs, já ouviram falar em ciclo de Krebs, né? Então, vai ser um negócio que a gente vai ter que debater muito. Então, para nós, seres vivos, nos mantermos vivos, nós precisamos do quê? De energia. É a energia, ela é necessária para os seres, para os organismos vivos executarem diversas funções biológicas. Sem energia, nós não vamos executar as funções biológicas, iríamos morrer. Vamos, irão morrer. E por que a gente precisa ter energia? Para o movimento, se você não tem energia, você não movimenta. Para o transporte, as nossas células precisam de energia. Você lembra lá que eu falava para você? Sem ATP, sem oxigênio, não gera ATP, respiração celular. Dentro lá da mitocôndria, não tem ATP, a bomba de sódio, potássio, e a célula enche e vai e morre. E também para a síntese de proteína. E é onde a gente encontra energia. Qual que é a fonte de energia? Onde que nós achamos energia? Nos alimentos. Os alimentos que dão para a gente, são a nossa fonte de energia. Calorias! Ai, quando você pensa num alimento, o que você pensa num bolo, num chocolate, alimentos extremamente calóricos, né? Que estão aí para o quê? Para nos dar energia. Como um chocolatinho. Como aí uma bolatinha cheia de calorias, alimentos ricos em glicose, né? Então, o nosso metabolismo, aqui mais algumas funções do nosso metabolismo, é definido como o conjunto de reações químicas para obter energia. E isso daqui é um equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo. O que a gente vai ver na sequência. O que a gente vai ver na sequência.